Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem? Hoje eu e o Davi vamos fazer uma receitinha. Eu tô preparando aqui uns pirulitos de chocolate pra dar pros meus alunos de Natal. E a gente vai tá fazendo aqui pra vocês verem como é fácil fazer. Pra você dar de presente, né? Como a gente vai fazer de Natal, eu comprei forminhas de boneco de neve. Papai Noel. E de Papai Noel, né? Mesmo as forminhas que eu usei uma vez, não são essas, mas o mesmo tipo de forminha que eu usei outra vez pra fazer o vídeo com a massinha, né? O chocolate que eu comprei foi esse aqui, ó. Cobertura. Tá ao contrário, né? Porque a câmera tá no modo selfie. É o top da marca Ralph. Cobertura sabor chocolate. Ele é muito bom, ele já vem temperado, eu não preciso ficar misturando chocolate. É só derreter no micro-ondas e colocar na forminha. Nós colocamos, enchemos esse potinho aqui, ó. Ele tem formato de moedinha, ó. Tá vendo? Ele é redondinho assim, ó. Se você não assistiu vídeo de massinha desses... Não. Ele é redondinho assim, aí eu enchi esse potinho meu, esse blom aqui, não sei se é blom o que fala, e coloquei 90 segundos no micro-ondas. Se você ver que não derreteu muito, você põe mais um pouquinho, depois mexe com a cunheta e ele fica assim, derretinho. Tá? Então é esse chocolate aqui. Pra mim, que... Que a gente compra em casas que vende coisas pra festa, tá? Se você não lembra que desse vídeo, é quando eu quebrou minha mão. Pra mim, seu pai, seu pai. Aí eu comprei também os palitinhos, né, os canudinhos, pra colocar no frigorífico. Então vamos lá. Então o chocolate já tá derretido, ó, pessoal. Tá vendo? Mexer mais um pouquinho. É bem derretido. Agora eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui. Olha aqui, ó. Só ela que... Agora é só colocar... Vai, vamos colocando aí, vai vir bem devagarzinho. Depois só passa. Na forminha. Agora sim. Com cuidado, tá? Faz assim com a colher. Ou pode deixar ela pendurando assim. Aí, gente, é só espalhar. Mais. No desenho todinho. Não tem segredo. Verdade. Não, tem sim. Ó. Qual é o segredo? Sim, delicado. Espalhei bastante. Eu não vou espalhar, não. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Eu sei que nem água no quintal. Se deixar muito fininho, pode ser que quebre. É a primeira vez que eu tô fazendo, viu, gente. Eu não. Eu nunca fiz piruíta de chocolate. Eu não. Já vi com a minha prima lá lá. É. A gente já fez uma vez. Eu nunca fiz, hein. E o Léo também. É, e o Léo também. O Léo também é famoso aqui no canal já. É, mais ou menos. Porque tem poucos vídeos com eles. E com você também, mesma coisa. Ó. Grave quase em todos os seus vídeos. Aí, gente, depois de terminar, acho que uns 20 minutinhos na geladeira. Aí vocês vão ver. Já fica durinho. O que que eu não faço para os meus capirotos? Capirotos. E é um chocolate gostoso, viu, gente. Verdade. Muito bom. E é o que fez. Ó. Agora eu vou colocar o aparelho. Minha mãe fez aquele chocolate. Vou colocar, dá uma rodadinha aqui, assim. Fiz aqui. Ó, encaixa certinho. Eu estou ainda no primeiro. Tá vendo? Ó. Dou uma rodadinha nele aqui, para ele ficar cheinho de chocolate. Tá vendo? Agora aqui. Não consigo sentir o cheirinho de chocolate. E aqui. Vai, mãe. Será que eu borrei tudo? Aí. Minha primeira forminha está pronta. Daqui para ali. Agora eu vou colocar no congelador. Tá? Só. O meu nome. Depois que ficar durinho, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Tá bom? Já, já a gente volta. Beijo. Eu também. Pessoal, ó. Já está durinho. Olha para vocês verem. Que facinho tirar. Já comi. E olha que bonitinho. Deus primeiros pirulitos. O Davi já está saboreando um ali, ó. Eu já sei, mãe. Ó. Eu já sei, não, desses. Não. Ó. Gostei, gente. Ficou bonitinho. Eu vou fazer de Papai Noel também. Aham. E de bonequinho de neve. Depois eu vou embalar, colocar num saquinho. Fitinha. Para ficar bem bonitinho. Esse já é. Está aprovado, Davi? Uhum. Está gostoso? Uhum. Será que as crianças vão gostar? Bem? Isso não sai do vídeo, né? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Até amanhã. Vocês viram como foi fácil. Agora eu vou terminar de fazer. Porque tem muito pirulito para fazer ainda, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like para a gente, hein? Tchau. Dá tchau, filha. Tchau. Tchau.